O trabalho apresentado é produto dos estudos realizados pelos professores Vanessa Pedroso e Carlos Jair de Oliveira Jardim. Esse trabalho é realizado junto ao grupo de pesquisas Estudo Latino-Americanos em Direitos Humanos, que acontece na Universidade Católica de Pernambuco, junto à graduação e pós-graduação. O foco de nossas pesquisas consiste na atividade da prostituição, e esse trabalho agora apresentado é um dos pontos de nosso interesse, qual seja, a regulamentação dessa atividade. O fato é que o tema da prostituição sempre esteve muito em moda, e mais ainda atualmente, principalmente nos debates acadêmicos, e nisso consiste a primeira parte do nosso trabalho, demonstrar as correntes que disciplinam o fenômeno da prostituição, é dizer, o proibicionismo, o abolicionismo e o regulacionismo. Logo depois, passa-se a uma parte mais crítica desse trabalho. Por quê? Porque o trabalho se digna a analisar o discurso em torno de toda essa ideia de regulacionismo da prostituição, um discurso que é utilizado por pessoas acadêmicas e que nada tem de inserção junto à prostituição. Ora, tal situação só leva a uma discussão que se distancia das necessidades dessa determinada prerrogativa e demonstra uma falácia do Estado Democrático de Direito. Por quê? Porque, na verdade, não se assegura as garantias civis e políticas do cidadão prostituído. Nota-se que todo esse discurso parte de um pressuposto que está fora daquela ideia da prostituição propriamente dita. E, por isso, fica longe, fica bem distante de tudo aquilo que se precisa para que se possa construir um futuro diferente para as pessoas ora prostituídas. Esse futuro diferente não se quer trazer a ideia aqui de um futuro que não esteja dentro da prostituição, mas um futuro que possa, ainda que exercendo a prostituição, que as pessoas em prostituição possam ter seus direitos e suas garantias constitucionalmente garantidas. Boa leitura.